Fala lindões e lindonas ligadas no review, tudo bem com vocês? Eu sou o Seraldi e eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Resident Evil 0 HD Remastered. Eu tive a oportunidade de testar uma demo dele na Brasil Game Show. Tive meia horinha aí com o jogo para ver como é que ele está ficando, a parte de visuais e tal. E eu vou comentar para vocês aqui um pouquinho do que eu vi, do que eu testei lá. Bom, vocês que jogaram o Resident Evil HD Remastered, o Remake HD, vocês podem esperar mais ou menos os mesmos visuais. Um trabalho tão bom quanto foi feito no Remake. O jogo está muito bonito, as texturas são muito limpas. Apesar da demo que estava no stand da Warner e estava com uns probleminhas, a demo que eu joguei lá dentro, na salinha fechada, estava rodando redondinha. Tudo muito certinho e tal. Mais ou menos o mesmo trabalho que foi feito no HD Remastered. Algo bem bacana, porque assim como o Remake, o Resident Evil 0 pouca gente teve a oportunidade de jogar. Foi um jogo que foi lançado originalmente para o Nintendo GameCube. Ele foi planejado para o Nintendo 64, mas acabou saindo só para o GameCube. E depois ele foi lançado para o Wii também, portado para o Wii. Mas por ele ter ficado relegado aos consoles da Nintendo durante praticamente 15 anos, 13 anos na verdade, pouca gente teve a oportunidade de jogar ele. É um título muito bacana. Ele é um prequel do Resident Evil Remake. Ele conta o que a Rebeca passou antes de chegar na mansão do Spencer. A equipe Bravo, que partiu 24 horas antes da equipe Alpha. O helicóptero deles acabou tendo problemas, ficou no meio da floresta. A Rebeca encontrou o Eclipse Express. Lá dentro ela conhece o Billy Cohen. E aí eles têm as aventuras, vamos dizer assim, pelo Eclipse Express, pelo centro de treinamento da Umbrella e pelo laboratório onde o James Marcos criou o T-Virus. O Resident Evil Zero HD Remastered vai chegar para os consoles PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e PC. Ele chega no comecinho de 2016, está com data marcada de lançamento para o dia 19 de janeiro. Então aí logo nos primeiros dias de 2016 a gente já vai ter esse título bem bacana para aproveitar. Visualmente o jogo está muito bonito, como eu já comentei. Ele está com um trabalho até um pouquinho melhor do que foi feito no remake HD Remastered. Acho que a experiência que a Capcom teve com a versão HD do remake deu um know-how para ela para trabalhar de uma forma até um pouquinho melhor do que foi trabalhado no remake. O jogo está muito bonito, a movimentação está muito fluida. E assim como no remake, o Resident Evil Zero HD Remastered vai ter aquele esquema de controles modernos, né? Que ajuda aí para quem não está acostumado a jogar os Resident Evil mais das antigas e tal. Tem um esquema de controle que facilita um pouco a jogabilidade, né? Mas lembrando que isso não quer dizer que você vai poder andar e atirar ao mesmo tempo porque a jogabilidade dele não é assim, ele não foi pensado para ser dessa forma e isso é um recurso que os produtores não tinham como adicionar ao jogo, pelo menos não num curto prazo aí que eles fizeram essa versão HD Remastered do Zero. Assim como também aconteceu com o remake, o Zero HD Remastered vai chegar sem legendas e sem menus em português, né? O jogo aí vem com idiomas em inglês, espanhol, francês e alemão, se eu não estou enganado. E como ele não vai ter legendas e menus, ele também não tem dublagem em português, né? É mais ou menos o jogo original, os mesmos recursos que a gente tinha lá quando ele foi lançado para o GameCube em 2002. Mas sem dúvida aí, a grande adição que o jogo traz é o modo extra Wesker Mode, né? Tem alguns trailers, já alguns gameplays desse Wesker Mode e o que que ele é? O jogo é praticamente o mesmo do Resident Evil Zero, né? A história, os cenários são os mesmos. A diferença é que no lugar do Billy Conway a gente tem o Albert Wesker, né? Depois dele ter ganho os poderes sobre-humanos dele. E a Rebecca também. A Rebecca tá aí com uma roupa preta e tal, meio que parecida com o Wesker. E o Wesker tem aqueles poderes muito loucos dele, né? A super velocidade, ele sai um raio muito louco do olho dele que derrota os inimigos, super força, etc. Mas a história em si, o cenário do jogo é exatamente o mesmo. A única diferença é realmente essa. Que em vez do Billy Conway a gente tem o Albert Wesker. E a Rebecca também tá com vestimentas parecidas com o do Wesker. Eu lembro que quando saiu, né? O anúncio desse Wesker Mode e tudo mais, eu lembro que muita gente meteu o pau, falou que não tinha nada a ver e tal, mas eu acredito que vai ser uma adição bacana. É uma coisa que vai trazer uma diversão a mais pro jogo, assim, né? Um fator replay um pouquinho maior pra ele. Porque depois que você terminar o jogo lá, em todos os níveis de dificuldade, né? Tentar fazer os seus speedruns, aí você ainda vai ter um modo extra, né? Com o Wesker aí com poderes sobre-humanos pra brincar um pouquinho no jogo. Outra coisa bacana do Resident Evil Zero HD Remastered é que ele vai ser lançado em mídia física juntamente com o Remake HD, né? Com o HD Remastered que foi lançado aí no começo de 2015. Os dois vão estar dentro de um bundle, né? O Resident Evil Origins Collection, que vai ser lançado pra Playstation 4 e Xbox One. O bacana é que muita gente chiou, né? Principalmente a galera aqui do Ocidente, chiou que o Resident Evil HD Remastered não teve edição física, foi só edição, versão digital e tal. Muita gente, assim como eu, gosta de ter o jogo ali na caixinha, guardado na prateleira. Então, essa versão, o Zero HD Remastered, ele vai ser lançado, vamos fazer um bundle do Zero e do Remake, nesse Orange Collection, que vai ser lançado pra PS4 e pra Xbox One. Bom, galera, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham curtido essa prévia aí do Resident Evil 0 HD Remastered. Procurei trazer algumas cenas aqui dessa versão HD Remastered pra vocês verem como é que estão ficando os visuais e tudo mais, comentar um pouquinho aí sobre o lançamento do jogo. Gostaria de pedir pra vocês curtirem o vídeo, né? Compartilhar com os amigos, isso ajuda pra caramba a gente, né? Dá um trabalho danado fazer os vídeos e esse likezinho de vocês, e um eventual compartilhamento com os amigos sempre ajuda o vídeo a difundir um pouquinho mais, chegar a mais gente. E, em breve, teremos novidades aqui no canal, né? Como sempre, a gente tem vídeo novo toda quinta-feira, né? Os nossos vídeos, nossos tops, nossos asks, nossos review facts, os review casts também. E fiquem ligados, em breve a gente vai procurar trazer mais gameplays, quem sabe mais alguma prévia bacana. É isso, galera. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Fui! Um grande abraço.